Oi, pessoal! Vamos lá dar início a mais uma aula, tá? Nessa nossa quinta-feira, nós teremos as aulas de História, Geografia e Português. Então, sejam bem-vindos, tá? E aí, para nós iniciarmos a nossa aula, preciso que vocês peguem o quê? O livro de História, tá, gente? E aí, vocês irão colocar na página 52. Hoje, o nosso assunto ainda é sobre a Era Vargas, tá? Aí, nós estamos estudando essa unidade que fala sobre a Era Vargas. Nós já falamos sobre o governo provisório, tá? E aí, nós iremos continuar na unidade 4, tá? Que teve início aí na página 48, quando nós falamos sobre o governo provisório. E hoje, nós iremos dar continuidade ao governo constitucional. Saber o que foi aí esse governo constitucional, tá, gente? Então, vamos lá. Vocês acompanhando no livro e também no slide. Então, vamos continuar. Olha só. Uma das definições aí da Constituição, da nova Constituição aí, que foi de 1934, lembra aí da nova Constituição, que ele foi obrigado, bem dizer, a criar aí essa nova Constituição. Foi a de que a eleição presidencial daquele mesmo ano seria decidida somente, olha só, somente pelas pessoas aí que participaram da Assembleia Constituinte, tá, gente? Somente somente essas pessoas que iriam participar naquele ano aí de votação, só iriam votar as mesmas pessoas que participaram da Assembleia Constituinte, tá? Que aí ficaria definido que o povo, olha só, o povo só iria votar quando? Daqui a 4 anos, que seria no ano de 1938, tá? Então, o povo, a população só teria direito a votar no ano de 1938, tá, gente? Aí, ó, o povo somente poderia votar nas eleições de 1938. E quando foi que ocorreu aí, então, essa eleição, tá? A eleição ocorreu em 7 de outubro, em 7 de outubro, que aí Getúlio Vargas foi o quê? E foi eleito, Getúlio Vargas foi eleito, tá? Então, olha só, ele foi, ele teve aí uma ampla, ele teve uma ampla vantagem sobre os candidatos, E aí, essa nova fase deu início o quê? Deu início ao governo constitucional, aí, deu início ao governo constitucional, tá, gente? Então, a era Vargas, lembra aí que eu venho sempre, sempre falando pra vocês sobre a era Vargas, na verdade, que nós iniciamos, né, iniciamos esse, é a unidade 4 falando sobre a era Vargas. Aí, mais uma vez, olha só, o governo provisório, ele foi de 1930 a 1934, tá? E o constitucional, ele teve início aí de 1934 a 1937. Aí, lembra que o povo só vota, só iria votar em 1938? Então, aí, no ano de 1937 a 1945, foi aí o governo, a época aí do Estado Novo, tá? Que é o próximo, nosso próximo assunto da outra aula, não de agora. Então, gente, olha só, apesar, aí, apesar dele ser eleito, ele não ficou muito satisfeito, não, tá? Ele não ficou satisfeito com a nova Constituição. Por que que ele não ficava satisfeito? Porque, gente, a Constituição, essa nova Constituição, ela diminuía o poder de quem? O poder do Presidente da República. Isso mesmo, ela diminuía o poder do Presidente da República. E era isso que, com certeza, Getúlio Vargas não queria. Geralmente, quem está aí sobre a presidência, quem está sempre acima de alguém, né? Ele está sempre em busca de mais poderes. Então, o Presidente Getúlio Vargas, ele não gostou nada disso, porque a nova Constituição retirava alguns, aí diminuía o poder dele. Então, ele não, ele não queria isso. Além disso, ela não dava possibilidade de reeleição. Ele não poderia voltar, aí, no ano de 1938, para se reeleger. Ele não poderia ser o próximo candidato, aí, no ano de 1938, onde a população, né, onde a população, onde a população, aí, iria votar. Ele, nesse ano aí, no ano de 1938, ele não poderia, não poderia voltar reeleito. Isso daí seria a treva para ele, né? Ele, com certeza, queria ficar muito tempo. E aí, quando nós chegarmos ao Estado Novo, vocês vão entender melhor, tá? Então, olha só, no entanto, aí, em 1937, alguns membros, ó, do governo, afirmaram, ó, supondo, supondo, olha só, eles, é, isso daí é uma hipótese, tá? Eles afirmaram ter descoberto o quê? Um plano, gente, um plano que ameaçava a segurança da nação, tá? Que aí, esse esquema, ele ficou conhecido como COEN. Então, o que que o Getúlio Vargas fez aí com este plano? Esse plano, ele divulgou, tá? Foi bastante divulgado e deixou a população apreensiva, tá? Que serviu, aí, esse plano, gente, esse esquema aí, ele serviu de justificativa para quê? Para que Vargas, aí, mandasse prender adversários políticos e anunciasse uma nova constituição. Uma nova constituição, aí, tá? Então, eles deram início, eles deram início ao Estado Novo. E essa, 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 esse Estado Novo, que nós iremos entender o que que foi esse Estado Novo, né? Quem foi? O que que foi? Então, vocês irão entender na próxima aula o que que é, que aí já vai, será o nosso assunto, já na próxima semana, se Deus quiser, esse nosso assunto aí sobre o Estado Novo. Mais uma vez, gente, nós estamos estudando hoje apenas sobre o governo constitucional, tá, gente? Olha só, o governo constitucional. Olha só, nesse, no, nesse plano aí, que eles divulgaram, colocando na linguagem de hoje em dia, né? O que será, o que seria esse plano aí? Lembra, deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá? Olha só, aqui nesse slide, lembra que eu já expliquei pra vocês, ó? Em 1937, alguns membros do governo afirmaram ter descoberto um plano que ameaçava a segurança da nação. Será que eles realmente conseguiram provar isso? Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que isso é uma fake news, não é isso? É, nos dias de hoje, nós diríamos aí que isso seria, isso seria uma fake news, se não fosse comprovado hoje, porque hoje em dia, muitos, muitos, muitas notícias falsas saem aí na mídia, né? Na mídia, na internet, em vários, em várias redes sociais e infelizmente as pessoas, elas continuam, mesmo que elas não saibam se é verdade, mas ela tá ali compartilhando. Então, eles tinham esse objetivo aí, gente, é, 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 como é que se diz? É, a, o proveito, tirar proveito aí da, da propagação, de sua propagação, né? Se eu, quando eu, é, eu informo alguma coisa, eu solto uma fake news, a minha intenção é o quê? É que ela se propague. Então, aí, nos dias atuais, nós chamaríamos isso de, com certeza, de fake news. Isso daí seria uma, uma notícia aí fake, tá, gente? Aí, essa notícia, com essa notícia, Getúlio Vargas se, é, se aproveitou da situação e mandou prender, mandou prender políticos, né? Mandava aí prender políticos. Então, os adversários, se ele não concordasse com ele, se não era do partido dele, se não, né, não era aí do partido dele, se não concordasse com ele, falasse mal, ele descobrisse, então, o que é que ele mandava fazer? Ele mandava prender os adversários políticos. Lógico que quem estava do lado dele, ele não mandava prender, né? Com certeza aí, porque sempre tem, sempre, sempre tem os apoiadores e os opositores. Então, aqui, olha só, nós temos a página 53, tá? Que vocês irão responder a página 53. A nossa aula de hoje, de história, foi somente da página 52 e a página 53, tá? E vocês irão aí responder, olha só. Ligue cada período do governo Vargas às respectivas características. Por mais que eu ainda não tenha explicado sobre o Estado Novo, dê uma lida lá o que foi aí o Estado Novo, tá? Eu sempre estou colocando nos slides o tempo em que começou, o ano que começou e o ano que finalizou. Então, aí, dá pra vocês terem uma luz, tá bom? Então, a segunda questão é a seguinte. Que ações de Vargas favoreceram a permanência dele no poder durante o governo provisório? Aí, você vai ter que responder, tá? Quais foram as ações de Vargas que favoreceram a permanência dele no poder durante o governo provisório? Isso daqui também é referente, é referente ao governo provisório. Lembra, gente? Olha só que Vargas, logo no começo do governo provisório, ele buscava o quê? Ele buscava apoio político, né? Lembra que ele queria, ele queria porque queria o objetivo dele, logo no começo do governo provisório, era o quê? Era permanecer no poder. E aí, ele ia em busca de apoio político em vários, aí, em várias regiões do nosso país. Era essa forma aí. E aqui acaba, tá? A aula de história, mas nós iremos continuar com a aula de geografia. De vez em quando, dá uns negócios assim que eu enrolo minha língua com a minha Nossa Senhora. Eu também não paro de falar, né? Pela fé. Então, vamos lá, meus queridos. Coloquem agora na página 171, tá? Do livro de geografia. Hoje, nós iremos estudar também somente uma página, tá? Hoje, o assunto é pouco de geografia, mas não menos importante. Que isso? Todos os nossos assuntos são importantes, por mais que eles tenham apenas uma página. Pera lá, que eu tô... Eu me enrolei aqui. Vamos lá, deixa só... Muito bem, já encontrei minha página aqui. Então, vamos lá. Olha só. O nosso assunto de hoje é sobre a ocupação humana nas diferentes formas de relevo. Gente, olha só. Vocês lembram? Vocês lembram aí que nós já falamos sobre... Começamos, é o nosso assunto aí da unidade 4, que fala sobre os relevos e os rios do Brasil. Nós já falamos sobre, ó, o relevo sobre o planalto, sobre a planície e sobre a depressão. Então, gente, pra nós falarmos sobre esse assunto, nós devemos saber que a população, ela ocupa aí vários... Ocupa vários tipos de relevo, né? Ela ocupa vários tipos de relevo. Mas, lógico, que a pessoa não vai procurar um lugar, um pior tipo de relevo, digamos assim, pra construir a sua casa. A não ser que ela seja realmente obrigada. Porque vocês sabem que no nosso país, no nosso país, existem aí muitas diferenças das classes sociais, né? Com certeza. Se eu tenho dinheiro, se eu consigo comprar, se eu consigo comprar uma casa em um local melhor, em um tipo de relevo, que eu não sofra com alagações, que eu não sofra com várias formas aí, inundações, né? Então, eu vou comprar, com certeza, em um local, em um ambiente melhor. Por isso que tem aí esse tema, ó. A ocupação humana nas diferentes formas de relevo, ó. Os diversos tipos de relevo influenciam a forma de ocupação humana, era o que eu estava falando para vocês, ó. Conforme ocupam áreas de um território, as pessoas, elas transformam a paisagem ao redor, com certeza. Vocês acham, gente, olhando aí pro slide de vocês, vocês acham que isso aqui já nasceu aqui? As ruas, os carros, os excessos de prédios. Vocês acham que isso daí era dessa forma quando os seres humanos chegaram? Lógico que não. Tudo foi transformado, tudo foi transformado. Árvores foram derrubadas, mexeram na parte do solo, fizeram as construções, né? Aos vários prédios, as várias casas. Então, gente, com certeza, as pessoas, elas transformam o ambiente. Elas transformam aquela paisagem. Lembra quando vocês começam a estudar, digamos assim, lá pelo segundo ano? Nós vemos a diferença das paisagens naturais e paisagens culturais? Paisagens naturais são aquelas que foram construídas pela natureza, os rios, né? Então, as florestas que foram construídas pela natureza. E a cultural é essa aqui que você está vendo aqui no seu slide. Que é essa em que nós, nós transformamos. Quando eu digo nós, eu estou falando nós, seres humanos. Então, isso aqui, ó, é uma transformação da paisagem. E pra que que nós vamos transformar a paisagem? Para o nosso, para suprir as nossas necessidades. Se eu preciso de uma casa maior, se eu preciso, se a minha cidade precisa de uma rua, de estradas maiores. Então, o que que fazem, o que que as pessoas fazem? Elas constroem, elas modificam aquela paisagem. Modificam e transformam aí aquelas paisagens, né? Tudo nós transformamos. O ser humano, ele é capaz, sim, de transformar muita coisa. Ao construir, olha só, como é que nós podemos modificar aí esse cenário, o nosso cenário aí. Então, construindo estradas e rodovias, tá? O terreno, preparando o terreno pra agricultura. Com certeza, desmatam, fazem aqueles campos pra colocarem a parte lá do gado, pecuária, né? Então, fazem represas nos rios. Eles, quando vão construir alguma represa, gente, é muita concentração de água. Então, pra construir também algumas represas hidrelétricas, porque nós precisamos de luz, nós precisamos de energia. Então, o que que eles fazem? Eles constroem represas. E, por incrível que pareça, muitas áreas são alagadas para isso. São alagadas, isso mesmo. Eu, por exemplo, eu posso, em uma região pequena, querer construir uma represa e eu posso muito bem retirar aquelas pessoas. Ou então, se é uma área florestal, assim. Lógico que precisa aí dos documentos ambientais, né? Porque nem vocês sabem que reservas, preservação aí do meio ambiente tem também a polícia ambiental, tem a área ambiental. Então, eu posso muito bem, sim, alagar aquela área, represar aquela água pra poder fazer hidrelétricas. E aí, vai beneficiar quem? A nós. Aos seres humanos. As mudanças naturais do relevo, elas podem demorar milhares de anos, gente. Se tem aquele morro, se tem um pico, se tem uma cordilheira, depressão, planície, planalto, aquilo dali, você pode ter certeza, meu amigo, que aí demorou milhões de anos para ocorrer. Mas, o ser humano, por meio das atividades socioeconômicas, é capaz de transformar, sim, o meio ambiente em poucos anos. Isso aí você pode ter certeza. Olha só, vamos só nos situar. Quem conhece ali a M, a M010, a M010, ela é dentro de matas, né? Dentro das matas. Antigamente, já se há uns 15 anos, mais ou menos, uns 10 anos, eu sei que não é aí a idade de vocês, mas os pais de vocês, os pais de vocês, conheceram, eu sei que muitos conheceram. Então, você andava pela M, você só via mata, mata para um lado, mata para o outro, árvores e árvores, você só via isso. Hoje em dia, se você for para um banho, aí vai para um sítio, para uma chácara na M, gente, você olha para um lado, você olha para o outro, você vê muito, muito, muito desmatamento. Você já vê empresas, você vê muitas casas, muitos sítios, então, você vê vilas. Para isso ser construído, o ser humano, ele transformou, né? Aí, em poucos anos, ele chegou a transformar. O que antes você via só mata de um lado e mata do outro, hoje você já consegue perceber, né? A mata, se tem áreas, lógico que tem a parte já de concentração de floresta, mas não é como antes. Isso daí você pode ter certeza disso, que não é como antes. Então, olha só, vocês irão responder, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Vocês irão responder a página 171 e 172. Isso mesmo. Só, gente, que aqui na página da 172, não precisa fazer essa parte do brincando de geógrafo, tá? Por favor, olha, eu coloquei aqui, não precisa fazer, não fazer o geógrafo, que é o brincando de geógrafo. Não precisa fazer isso, tá? E a nossa aula de hoje foi somente sobre a página 171, aí, que foi sobre a ocupação humana nas diferentes formas de relevo, tá? A primeira questão, na verdade, só são duas questões, né? Uma da 171 e outra da 172. Então, vocês irão ligue cada forma de relevo às respectivas características. Aí, nós temos, ó, a planície, você vai me dizer, você vai ligar e dizer o que que é a planície. E aí, você vai ligar e dizer o que que são os planaltos e as depressões, ok? Então, é essa atividade que você irá realizar de geografia. E na segunda questão, você vai, ó, observe atentamente o mapa da página 168 e faça o que se pede. Esse mapa do 168 é sobre as formas de relevo, tá, gente? E aqui é a resposta pessoal, tá? Quais as unidades de relevo predominantes em seu estado? Vocês irão verificar qual é a predominância, entendeu? A predominância é o que? É a maior parte, tá, gente? Olha, a predominância de alguma coisa é a maior parte. Então, você vai me dizer, lógico que aqui no nosso estado, como é mesmo o nome do nosso estado? Amazonas. Isso mesmo que você pensou, tá? Eu sei que você pensou, né? Eu sei que você ia responder, mas eu ainda respondi primeiro do que você. Então, ó, você vai olhar lá no nosso mapa, localizar onde está o Amazonas. E vai me dizer, de acordo com a legenda, qual é o relevo predominante da nossa região. Nós estamos falando do nosso estado. Quais, AB, quais as características principais das unidades de relevo predominantes em seu estado? As características, gente, olha só. A planície tem uma característica da planície. O planalto também tem as características do planalto. E das depressões também tem as características, entenderam? Então, as características é o que identifica aquilo. Por exemplo, eu posso dizer as características de uma pessoa. A pessoa, ela é alta, é loura, tem os olhos pretos. Então, é uma característica, entendeu? É uma característica. Então, é isso que você vai responder aí na segunda questão. E agora, peguem o livro de português, tá? Nós temos hoje dois assuntos aí no livro de português. O primeiro é o pássaro de ouro, na página 120, que eu vou aí ler com vocês, tá? Vocês irão ler. Pode acompanhar aqui pelo slide ou pode acompanhar também pelo livro, tá? Então, eu vou ler e depois vocês irão responder e fazer a interpretação de texto. Então, vamos lá? Ó, o pássaro de ouro. A fazenda, onde haviam conseguido trabalho para toda a família, ficava distante aí em algumas léguas. Gente, léguas é a medida que eles usam, geralmente, no interior, né? Mas aí é longe, tá? Daí eu posso dizer algumas léguas. Por isso, aproveitarem, por isso, para aproveitarem a frescura da manhã, que não os deixaria cansar muito nos arranjos da mudança, Pedrinho, seu pai, sua mãe e seus irmãos, apenas os galos anunciavam a madrugada. Puseram-se de pé, ansiosos para iniciar a nova jornada, cada qual, levando sua trouxa e seus balaios. Abandonaram eles. Então, o velho casebre que os acolhera tantos anos, já tinham andado bastante. E, enquanto a lua se ocultava por entre as nuvens, a acerração ia ficando cada vez mais densa. A passos rápidos, mantendo o silêncio profundo, os pobres retirantes seguiam. Somente Pedrinho não tinha pressa, o que obrigava sua mãe a gritar-lhe, de vez em quando, Ande, lerdo! Se você não correr, o bicho vai pegá-lo. O menino, porém, sem quaisquer preocupações, prosseguia no seu caminho. Era valente, não tinha medo de bichos, e continuava a caminhar. Assim, quando, de repente, e bem nítido, lhe chegou aos ouvidos apurados, o piar dolorido de um pássaro em aflição, Pedrinho se deteve, ficou alerta, e se pôs a procurar em todas as direções. Mas, porque a escuridão ainda era densa, ele não conseguiu encontrar. Por fim, após muito investigar, por entre a selva, a relva orvalhada, deu com o ninho, onde se encolhiam duas avezinhas, ainda sem penas, ao lado das quais uma outra maior. Pai ou mãe dos pequenos filhotes, jazia morta, quer dizer que já estava morta. Pedrinho, apanhando o ninho, pensou logo, vou levá-los comigo e irei criar bem esses pequeninos. Ficara tão preocupado com o achado, que se esqueceu por completo de seus pais e irmãos. E quando se lembrou deles, não os viu mais. Começou então a correr, e assim alcançou uma das curvas do caminho. Estacou ali, percorrendo os olhos por todos os lados. O ouvido alerta, mas não vendo ninguém, nem ouvindo nada, começou a andar a esmo, sem rumo, segurando nas mãos a trouxa e o ninho com as aves. Gente, fiquei preocupada agora. Ele ficou perdido. Ele ficou perdido. Então, vocês, tá? Irão responder a atividade da página 122, tá, gente? Vocês irão responder aí. Olha só. A primeira questão diz assim, ligue as palavras a seu sentido no texto, tá? Você vai me dizer o que que quer dizer légua, trouxa, retirante e nítido. Para onde a família está indo e por quê? Tudo isso tem no texto, tá? Em que período do dia eles estavam viajando? Era de manhã, era de tarde ou era de noite? Por que a mãe gritou com o Pedrinho? Por que será que ela gritava? Será que ela só frescura dela pra ela gritar? Acho que não, né, gente? O que o menino encontra pelo caminho e o que ele resolveu fazer, tá? Então, vocês irão responder a página 122 que é referente ao texto O Pássaro de Ouro. E agora, a nossa próxima página é a página 123. Olha aí, beijinhos pra vocês. Palavras com S ou SS. E agora, nós iremos entender, tá, gente? Nós iremos aí entender o uso do S ou SS. S, ó. Então, nós temos aí o início de palavras, tá? Usamos S. No início, gente, das nossas palavras, nós usamos o S. E aqui, nós temos o quê? Nós temos como exemplo o nosso sapato, tá? Sapato, sapato. tem o som Sá, Sé, Si, Só, Su. Então, nós temos aqui como início de palavras, nós usamos o S. E para os meninos também não ficarem com ciúmes, né? Não ficarem aí com ciúmes, eu coloquei também sapato masculino, tá, gente? Não fiquem com ciúmes, porque o anterior era o feminino. E aí, queridos, também tem o sapato, masculino. E olha aqui, mais uma vez, início de palavras, nós usamos S, tá? Início das palavras, nós usamos S. Então, nós temos, ó, o exemplo de sapos. Vamos para o próximo slide. Olha só, gente. Entre uma consoante e uma vogal, nós também usamos o S, tá? Nós usamos o S, ó, depois das, depois de uma consoante e uma, depois de uma consoante e antes de uma vogal, nós usamos o S. E aqui, nós temos como exemplo, a bolsa, ó, bolsa. Quando eu quero esse som aí, de sas, tá ouvindo esse som? Então, quando eu quero esse som, antes de consoante, antes de consoante, não, depois de uma consoante e antes de uma vogal, nós utilizamos um único S, tá, gente? Então, aqui vamos a mais um exemplo, entre uma consoante e uma vogal, nós usamos o S, S, S de urso, ó, antes do O, nós usamos o S, antes de uma consoante, depois de uma consoante e antes de uma vogal, nós usamos o S. Aqui, é o nosso exemplo, ó, do nosso urso, tá? Aí, nós temos este exemplo, então, mais uma vez, entre uma consoante e uma vogal, nós usamos o S, porque eu tenho esse som, S, 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 entendeu? E agora, entre as vogais, gente, olha só, para nós termos esse som de S, 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 tá ouvindo? S, 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 quando eu quero este som entre, entre as vogais, vocês vão perceber a diferença, tá? Já aí na próxima, acho que mais uns dois slides, aí vocês irão verificar por que que eu estou falando isso para vocês, ó, entre, entre as vogais, nós usamos o S, gente, nós usamos dois S, tá? Dois dígrafos, aí, S, S, nós iremos usar, ó, carrocel, carrocel, tá vendo como eu tenho esse som, esse som aí mesmo, que vocês devem estar rindo porque eu estou fazendo esse som, então vamos lá, próximo exemplo, aqui, nós temos quem? Nós temos, ó, duas vogais, então entre as duas vogais, entre vogais, nós usamos quem? Nós usamos o S, S, então aí, eu tenho som de pássaro, ó, S, S, eu tenho este som, de pássaro, e agora vocês vão entender porque que eu estava falando isso, porque, gente, quando nós usamos o S, um S, um único S, entre as vogais, ele vai ter som de Z, entenderam? Porque que eu estava falando daquele som, olha só, nós temos o que? Duas vogais, e aí, queridos, eu coloco apenas um S, e a minha pronúncia vai ser essa, A, Z, está vendo? Como eu tenho agora o som diferente, eu tenho o som de Z, entre as vogais, o meu S vai ter um som de Z, ok, gente? Mais uma vez, entre as vogais, eu vou ter um único som, que é o som de Z, então, vai ser isso mesmo, ó, eu vou pronunciar, ó, Z, 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 Então, eu tenho esse som de Z, quando ele está entre as vogais, mais um exemplo aqui para vocês, ó, quando eu tenho, é, quando eu tenho duas vogais, e o S precisa ficar entre eles, eu uso apenas um S, mas esse S vai ter o som de Z. Então, nós temos o exemplo, entre as duas vogais, nós temos o exemplo casa. Tá vendo? Casa não é com Z, tá? Casa é com S. Por quê? Porque o S está entre duas vogais, entre duas vogais aí. Então, gente, essa foi a nossa aula de português, ó, aula de hoje, página 120 até a página 125. 125, professora, a senhora só explicou até a 120, a senhora só explicou até a 123, queridos, 123, 124, tá? É 125, é atividade, isso mesmo, atividade. Então, ó, lembrando, vocês têm a página 122 referente ao texto, tá? E aqui, a 123, 124 e 25, 125 com a atividade. A primeira questão, o que vocês irão fazer? Completar o diagrama com as palavras do quadro. A segunda questão, vocês irão separar as sílabas, tá? A terceira questão, vocês irão completar as palavras com as sílabas. Pra você completar, gente, vocês também precisam pronunciar um pouquinho aí as palavras, né? Então, ó, na 124 é a seguinte, você tem o texto Pequeno Cidadão. Então, ontem e hoje, as diferentes formas de comunicação. Esse celularzinho aí, ó, gente, eu tive eles também, tá? Não é o novo não, tá? É o velho mesmo, o antigo. Eu tive um desses também, eles tinham um jogo top de cobrinha. Era o único jogo que tinha no celular. Então, a comunicação é importante para as relações entre as pessoas. Além de precisar se comunicar, o ser humano gosta de se expressar e faz isso de diversas formas. Aí, vamos recordar algumas delas? Então, olha, complete as frases com as diferentes formas de comunicação mencionadas no quadro. TV colorida, cartas, notebook, e-mails, celular, computador, TV em preto e branco e telefone fixo. Vocês sabiam que em algumas residências tinham antigamente o telefone fixo? Isso mesmo, eu tinha na minha casa faz muito tempo, gente, que eu não tenho mais, tá? Então, agora é o celular, porque o celular é um telefone móvel, tá? Então, eu posso levá-lo para qualquer lugar. Então, antigamente também nós assistíamos TV em preto e branco. Gente, eu estou falando antigamente, mas pelo amor de Deus, não sou anciã não, tá? Eu sou novinha ainda, agora que eu tenho 35 anos. Então, vamos lá. Vocês irão responder a página 124 e a página 125, ó, brincando com a atividade. Essa parte aí do em uma folha avulsa, gente, é no seu caderno, tá? Respondam no caderno, ó, no caderno. E aí você vai criar uma história para este desenho, para o desenho aí do brincando. Então, vamos lá finalizar a nossa aula, nossa aula de quinta-feira. Beijos, queridos, até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.